Um homem morreu ao atacar com uma foice um policial militar. O crime ocorreu durante a perseguição do suspeito devido a um homicídio tentado na zona rural de Água Boa. Eu vou chamar o Fantônio Pesco para ele explicar para a gente, provavelmente pelo que eu entendi. A polícia foi atrás e a pessoa não se entregou, né Fantônio? Seria isso? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Unicomércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Esse fato aconteceu no distrito de Palmeiras de Resplendor, na zona rural de Água Boa, ontem. A polícia militar recebeu a informação que um homem suspeito de tentativa de homicídio estava em uma residência, na casa desse idoso de 77 anos. Os militares, quando chegaram, o suspeito fugiu, passando por dentro da casa, a razão pela qual os militares cercaram. Um pela frente, o outro pelos fundos. E o policial que entrou pelos fundos, quando entrou dentro do imóvel, ele deparou com o idoso já armado com a foice e foi atacado. E aí ele começou a recuar, ele começou a tentar se esquivar, dando ordem para que o idoso largasse a foice, se identificou com a polícia, ligou a lanterna para que o homem pudesse ver que era um policial militar que estava dando ordem para que ele largasse a foice. E ele continuou a caminhar em direção ao militar. E em dado momento ele ficou sem saída, ele ficou acuado dentro do imóvel. E o outro policial que estava na parte externa, entrou para poder se ocorrer ao colega. Diante da situação de risco iminente, de agressão, o idoso não respondia àquela situação. O cidadão não atendeu a polícia, aquele pare polícia, solte a arma, não atendeu. O policial que entrou em apoio ao colega, fez, segundo informações, fez um disparo para o chão para tentar que o cidadão largasse a foice. Ele não largou, continuou em direção ao policial que estava acuado e aí o cidadão recebeu um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. E aí, e a questão da tentativa de homicídio? É porque essa tentativa de homicídio aconteceu justamente em Nicomedes, porque um irmão é suspeito de ter atirado contra o outro. Por quê? Porque a vítima que foi baleada, felizmente ferimentos não graves, ele é suspeito, há uma informação, de que ele estivesse tendo um relacionamento com a ex-namorada do cidadão que atirou. Olha para você ver, Nicomedes, uma situação entre dois irmãos, que começa entre dois irmãos, um atira no rosto do outro e aí a ocorrência se desenrola para a casa desse idoso, que não acatou, que não atendeu ao chamamento da polícia, a ordem de se desarmar, porque ele estava atacando o policial com uma foice e aí tem que preservar a integridade física. Foi feito o disparo que infelizmente tirou a vida desse idoso. Vai aqui o conforto da família pela perda desse idoso de 77 anos. Mas, Nicomedes, por que ele não atendeu? Por que ele não atendeu ao chamamento da polícia? Por que ele não atendeu à ordem ilegal? Atacou o policial com uma foice? Essas são as perguntas que vão ser respondidas no inquérito. Os militares envolvidos foram recolhidos à unidade em Capelinha, vão ficar à disposição, vão responder aquele autodifisão em flagrante e depois a defesa vai tentar o relaxamento da condição deles. E, enquanto isso, vai ser apurado tudo no inquérito específico para esclarecer toda essa situação, Nicomedes. É importante sobre isso dizer, Fanto Antônio, para as pessoas de casa compreenderem, que quando tem uma ação dessa que envolve um policial, dentro de uma ocorrência policial, há um inquérito também administrativo que corre paralelo a isso aí, né? Então, para apurar exatamente a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência, para apurar se houve algum exagero ou não. Mas, conforme foi narrado aí, tudo indica ser legítima defesa, exatamente porque quando um policial chega fardado, ele é a representação máxima do Estado, a representação da lei. A fala dele é imperativa, é imperativa, é fé pública. Se ele manda eu estacionar o carro, parar o carro, eu tenho que parar o carro. Se ele pede para colocar a mão na cabeça para fazer a averiguação, eu tenho que fazer isso. Se ele me pede o documento, eu tenho que entregar. Se ele me pede a identificação, eu tenho que fazê-lo. Agora, eu estou no meio de uma ocorrência policial. Estou com envolvimento com a suspeita de homicídio tentado. Estou com a foice na mão. O policial manda eu largar a foice. Continua com a foice na mão? A gente já teve caso aqui em Valadares de coisa que foi absurda. A pessoa está com a arma na mão, o policial está mandando largar. Larga logo. Larga a joelha, põe a mão na cabeça e fala, vamos lá, vamos responder o que tem que responder. E depois vai lá, responde ao processo, se for condenado ou não. Se for condenado, cumpre a pena. Se não for, melhor ainda. E recomeça a vida. Agora, desobedecer uma ordem policial, aí fica difícil. Aí não tem explicação para isso não, Fantoni. Daqui a pouquinho você está de volta no Balanço Geral.